E aí, mulher, vou dar um mergulho na água. Cê tá louco? Tá bom, então. Ahn... O que que é isso? Ahn... Não sei se é legal a gente entrar nessa água, né? O que que você acha aí, fêmea? A gente deve? Certamente que sim. CROLEI! Vamos dar uma saidinha. Essa água aqui, ela não é o suficiente pra gente. Bom, vamos dar uma voltinha aqui no nosso território, enquanto a gente procura alguma coisa para saciar a nossa fome voraz de hipogiga. Ali na frente eu estou vendo uma pequena manadinha de Eutriceratops. E olha só o que que já chegou aqui, ó. Claro, o mar tem as suas surpresas, né? E esse aqui é um peixinho delicioso. Será que eu tento pegar? Ah, se bem que vocês viram, né, o que que tinha ali. Opa, ele tá vindo. Nossa! Ah! Aí, consegui. Pesquei. Olha só, eu pesquei aqui, ó. Pegou um peixão. Dá pra comer, ó. Vai comer também? Deixa pra mim então, né? Não quis comer? Tranquilo. Vamos pegar aqueles Eutriceratops agora. Nossa fome voraz de giganoto? Ahn... Deve ser saciada, obviamente. O que que tu acha, fêmea? Como é impressionante, cara. É, foi o que eu pensei também. Vamos lá. Catar pelo menos um Eutriceratops. Vamos só aguardar eles vacilarem. Ó, tá chegando aqui. Tá se aproximando um robô parasauro. Olha só, estão brincando aqui do nosso lado. Beleza, né? Ó, esse aqui tá vacilando. E pelo visto é o líder deles. Eu acho que é melhor liberar o líder. Liberar, né? Uma palavra bonita para devorar. O líder deles aqui. Porque quando eu eliminar o líder, eles vão ter que escolher o outro, né? E se eu atacar algum outro que não seja o líder, provavelmente todo mundo vai vir pra cima de mim. Ou se não, de qualquer jeito, todo mundo vai vir pra cima de mim pra defender o líder. Tem isso também. Bom, eu vou utilizar aqui então o meu feroz surgido. Toma. Botei pra correr? Não. E eles tão querendo lutar com a gente, galera. Tão querendo lutar. Vai vir, toma. 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 Aí, ó. Um já era. Quem vai vir também? Tem que eliminar o líder. É o líder que vai fazer o ataque parar. Aí, ó. Já era. Pronto. O outro ali, ó. O outro tá vindo ainda, cara. Sai daqui! Aí, eu gritei pra ele. Nossa, ele tá vindo. Toma. Eu não queria eliminar toda a manada, mas infelizmente foi o que aconteceu, né? Eles vieram pra cima de nós. Todos. Só ficou aquele lá vivo. É. Vamos deixar ele vivo, obviamente. A gente não precisa comer mais. Saciamos já, pelo menos, a nossa fome voraz. Por enquanto, né? Por enquanto. Opa. Dodôs. Dodôs são ferozes. Vamos sair pra cá. De boa. E aí, dodôzão? Fica tranquilo. Eu só tô passeando no teu território. Fica de boa. Olha lá na frente. O que os meus olhos estão enxergando? Oh, não. É um Carnotauro atacando uma tartaruguinha. E a tartaruguinha foi eliminada. Você atacou no território dos dodôs? Tá atacando tudo, galera. Não quer nem saber. Ah, não. Me atacou. Ah, não quero saber. Já era. Eliminado completamente. Me deixou sangrando ainda, olha. Ah, eu acho que eu preciso ir no médico, será? A maior parte desses casos acontecem por herança genética. Não. Não preciso, não. Aqui é... Aqui é hipo, galera. Aqui é hipo. Respeita. Olha só. Atacaram mais uns ali. Eita, que isso? Velociraptores? Ah, não. Sai daqui, Velociraptores. Sai pra lá. Toma. Tô atacando aqui os outros indefesos. A gente é tipo Godzilla, galera. A gente defende os indefesos. Aqui é a nossa terra. Vou dar um grito aqui. Assustar todo mundo que está próximo. Ó, um saiu voando aqui, ó. Que que foi isso? Nossa fêmea. Nossa, nossa fêmea. Caraca. Fêmea tá... Fua. Agressivo. Olha que bichinho aqui em cima. Sai. Toma. Desapareceu. Ó, outro. Ó, outro aqui. Toma. Desapareceu também. Aí, boa fêmea. Tirar anossauro Rex. Saiu do matinho ali, de uma caverna, provavelmente. Eu falei que ia defender o treitório? Ah, eu falei, né? Mas eu vou sair. Se bem que a gente elimina aquele tiranossauro, mas... Não quero treta. Eu tô na paz aqui por enquanto. A gente só vai atacar ele se ele começar a atacar os outros. E ele já sumiu, ó. Já voltou pra caverna. Ele percebeu, né? Que a gente aqui... Feroz. Só deixa eu eliminar esse bichinho. Parece que a Equipe Rock está decolando de novo. Tá, né? Mandei pra dois quilômetros. E aí, Dodôs? Truque Labs? Aí, ó. Pode ficar de boa aqui, Dodôs. Eu sou tipo segurança. Olha a nossa fêmea. Tá querendo... Sai da... Sai da água, fêmea. Tá louco? Vaza daí, fêmea. Não, eu não posso entrar. O que é que a fêmea tá indo? Vou dar um grito. Fêmea! Volta aqui! Ih, rapaz. Eu acho que alguém tá me atacando. Ô, louco. O que é isso? Uma tartaruga aqui! Que isso? A tartaruga me atacando, velho. Você subestima. Marri! O que é isso? Olha a nossa fêmea ali. Tá querendo nadar. Deixa ela nadar ali, então. Fica nadando ali, fêmea. Tem uns Dodôs ali andando de boa. E aí, Brutonsauro. Qual é a boa? Beleza? Eita, não tem boa, não. Que isso? O cara tá me atacando já, velho. Todo mundo é agressivo nessa ilha. O que que tá acontecendo? Devorar. Pronto, devorei. Pelo menos agora a ilha dos Dodôs está protegida. Fiquem tranquilos, Dodôs. Está tudo sob controle. Ô, não tá tão sob controle assim. Cadê? Cadê a nossa fêmea? Ela desapareceu. Nossa, eu fui abandonado, velho. Eu fui abandonado. Sai daqui. Tá caçando meu território. Vai pra lá. Toma essa. Toma, cabeçada. Aí, ó. Eliminei. Pronto. Bom, a minha fêmea aqui, ela me abandonou, né? Ah, não, galera. E eu consegui salvar aquele ali, ó. Tá salvo. Fica tranquilo, Bruton. Tá tudo salvo. Nossa fêmea... Nossa fêmea abandonou a gente, galera. Vocês viram ali o que eu vi? Não. Não. Olha lá ela. Vem aqui, fêmea. Não, acho que ela tá precisando de ajuda. Sério, vou entrar na água. Vamos lá. Eu não sou muito bom nadador. Não, ela tá vindo. Nossa, eu achei que ela tinha deixado a gente pra trás. Ou que ela, sei lá, tenha sido devorada por um bicho gigante. Porque vocês viram o rabo do peixão que saiu ali, né? Olha lá ele, ó. Não, não é esses ali. Eram outros. Era o maior. Caraca, galera. Sério? Tá sinistro. Deixa eu sair aqui da água porque eu não sou... Não sou muito legal com ela. Aí, fêmea. Aí, fêmea. Eu achei que tu tinha abandonado a gente. Foi muito bom. Isso. Vem, vem, vem. Vem, ela pode vir. Ó, tava cheio de bicho atrás dela. Pelo menos ela tá bem agora. Aí, ó. Muito bom. Vamos sair pra cá. Vamos continuar explorando. Na realidade, eu acho que é melhor a gente entrar ali no meio de uma caverna ou no meio das árvores e ficar um pouquinho. Enquanto, né, aqui o sol não se põe, a gente fica escondido. Aguardando ele retornar. Deixa eu só subir aqui, ó. Pronto. Aqui, eu acho que dá pra ficar por aqui mesmo. Já amanheceu. Estamos aqui em meio a... Uma migraçãozinha pequena, né? Uma pequena migração só pro outro lado. E aqui eu mal andei e já encontrei alguns outros predadores ali, ó. Não, me enganei, galera. Me enganei. Não são predadores, não. Coitado. Só são uns packs. Eu já ia atacar. E aí, packs? Fique tranquilo. Só tô de passagem. Aí, ó. Mas ali na frente é o predador. Aquele raptor. Mas ele não tá fazendo nada, então tá tranquilo. Como eu disse, eu só ataco quem tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, aquele espino que acabou de meter a porrada no Carnotauro. O que que a fêmea tá... Ah, não, fêmea. Que isso, fêmea agressiva. Tá atrás do coitado pack, velho. Volta aqui. Volta aqui, fêmea. Coitado, pegou. Nossa. Tá louco, né, galera? Nossa fêmea que foi agressiva. Eu tinha visto aqui um... Spinosaurus. Provavelmente eu vou ter que atacar ele. Obviamente, na verdade. Por quê? Por que que eu vou atacar ele? Porque ele vai querer atacar tudo que nele tá atacando agora. Então vem na minha, Spino. Toma. Aí, ó. Tu mesmo. Tô mordido, tô mordido, tô mordido. Cabeçada. Aí. Toma. Mais mordido, mais mordido. Caraca, ele é forte, velho. Toma. Aí, ó. Consegui. Nossa, esse deu um desafio pequeno. Nossa, a fêmea tá machucada, pelo que parece. Olha só. Uma super ferida grave. Zoeira. Nem é tão grave assim. É só uma picada do inseto. Mas tá tranquilo agora. Deixa eu passear pra cá. Aí, ó. Atropelando tudo. Tem que salvar a floresta. Isso aí, galera. Salvar a floresta. Só deixa eu passar, porque eu tô entalado aqui. Com licença, com licença. Aí, ó. Obrigado. Olha só. Uma manada de triceratops. Bom, da última vez, você sabe o que aconteceu. Eu não quero eliminá-los. Vamos deixar quieto. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Vou dar uma passeada aqui com a minha fêmea, explorando outros mundos, outras novidades. Vamos por aqui, ó. Eu acho que ali parece ser um local legal pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí